Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Josinácio, o aprendiz de filósofo. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje é sobre espiritualidade. O que é espiritualidade? Como se desenvolve uma espiritualidade? A espiritualidade a gente desenvolve apenas quando a gente vai à igreja, vai a movimentos religiosos, movimentos espirituais, em sessões de yoga, de terapias holísticas ou coisas assim parecidas. Mas, antes de eu entrar um pouco mais nesse tema, peço que você se inscreva no canal, dá o seu like, ative o sininho da notificação, mostre para o YouTube que você está interagindo com o canal. Beleza? Mas, espiritualidade. Às vezes, espiritualidade é confundida com religião. E é difícil tratar espiritualidade quando envolve com religião. Porque quando você fala espiritualidade, a pessoa acha que você vai querer colocar ela para seguir uma certa religião, um certo credo, uma certa doutrina, umas certas regras. Mas, espiritualidade não é bem uma religião, mas ela passa pela religião. Me complicou? Não, calma, vou complicar um pouco mais. Então, vamos lá. Espiritualidade é o mesmo que você buscar a harmonia com o seu eu interior, junto com o seu eu exterior. Como assim? Às vezes, no mundo nosso que a gente vive, às vezes a gente não está alinhado com o nosso eu interior. Às vezes a gente faz o máximo no mundo aí fora, a gente faz tudo, a gente faz coisas, trabalha, estuda. Mas, dentro de nós, às vezes existe um certo desassossego, uma certa voz interior, ou no silêncio do seu quarto, uma voz grita querendo algo. E espiritualidade é você buscar essa harmonia dentro de si. Você se tornar uma pessoa íntegra, uma pessoa que sabe ver o mundo de uma forma mais simbólica. Que você seja uma pessoa que sabe dar sentido à sua vida. É você buscar sentido à sua vida com a espiritualidade. É você saber que você vive no mundo. Você é um ser em construção. Um ser que está em transformação. Um ser que não permanece o mesmo. Está sempre em mudança. Um ser que, quando firma uma coisa, daqui cinco anos, dois, três anos, não consegue firmar mais aquela coisa. Está passando, está transformando. Está atravessando para outra margem do rio. Eu gosto até na frase de Jesus, onde Jesus fala, vamos atravessar para outra margem? Espiritualidade é isso. Não viver apenas dentro da igreja, dentro de uma religião, mas você atravessar, ir para outra margem do rio. Você aprofundar mais na noção daquele mestre fundador daquela religião que você segue. Você entender o que ele fazia. O que ele praticava. Como é que era a vida dele no dia a dia. Às vezes as pessoas, eu ou outras pessoas por aí, nutre uma espiritualidade que é só dentro da igreja. Minha espiritualidade é ir na igreja. Fora da igreja não tem espiritualidade. Eu xingo o cachorro, chuto o pau da barraca, xingo as pessoas, brilho com as pessoas. Quando as pessoas falam alguma coisa, eu me ofendo rápido. Então você não possui uma espiritualidade. Porque espiritualidade é uma coisa que você carrega no dia a dia. É um autoconhecimento. É uma autoavaliação de si mesmo. Igual o filósofo Sócrates dizia, que nem um autoexame, uma vida avaliada. Que nem Sócrates viu aquele negócio do oráculo de Delfos. Aquela coisa de você conhecer a si mesmo. Aprofundar nas coisas maiores que existem em você. Nas coisas melhores que podem surgir de dentro de si. Existe outra frase que eu gosto muito. Mais dentro que a pessoa estiver, dentro de si, mais fora ela está. Quanto mais fora ela busca, menos dentro ela está. Entendeu? É uma coisa vice-versa, espiritualidade. Essa harmonia que a pessoa busca. Com o mundo exterior e com o mundo interior. Mundo exterior, mundo interior. Mundo interior, mundo exterior. É tipo essa coisa. Como é fora, é dentro. Como é dentro, é fora. Lei da correspondência. Você vê o mundo a partir dos olhos que você enxerga a si mesmo. Se você enxerga você de uma forma difícil, de uma forma problemática, de uma forma complexa. Se o seu interior é bagunçado, você vai começar a ver o mundo de uma forma complexa, de uma forma bagunçada. Você não vai ver ordem no mundo. Você não vai ver a lei da causa e o efeito. Você não vai ver a lei das correspondências. Lei da pluralidade. Você não vai ver que o mundo é um reflexo do pensamento, de todo um pensamento coletivo. Quando você não busca espiritualidade, é isso. Aí quando você começa a buscar espiritualidade, você começa a ver que o mundo é um reflexo da realidade que existe dentro de cada um de nós. E a gente, querendo ou não, a gente participa das realidades do outro. Querendo ou não, a gente participa, a gente sofre com as más escolhas que outras pessoas fazem. Mas, a espiritualidade é você tomar autoconsciência de si mesmo. Dos seus atos, das suas palavras, das suas ações. Você perceber que o mundo, existe uma ordem no mundo, existe uma lei da correspondência, uma lei da causa e efeito, uma lei da ação e reação. A lei da colheita, a lei do plantio e da colheita. Vou usar até uma historinha bem boa, que eu gosto muito. É que houve um retiro de uma igreja. Os jovens foram para esse retiro. Era para passar três dias no retiro. E assim, a gente dormia no retiro, tranquilo, louvava a Deus. Cantava, meditava, pensava, fazia reflexões sobre a vida. Houve um tempo que teve umas pessoas que acordaram mais cedo que outras pessoas. E assim, essas pessoas que acordaram mais cedo começaram a reclamar. Ah, a gente acordou mais cedo, as outras pessoas ainda estão dormindo. Aí, você quis acordar outra pessoa. Você foi lá, bateu lá, acordou outra pessoa. Outra pessoa acordou de mau humor, xingou você tudo. Vocês duas brigaram. E o pau comeu. E todo mundo foi um retiro, saiu da desarmonia. O retiro estava tão em harmonia que entrou em caos, entrou em confusão. E assim, o que eu trago nessa coisa? Exemplo, a pessoa que estava no retiro e acordou mais cedo, é você ou eu que está assistindo esse vídeo, que despertou alguma espiritualidade. despertou para ver algo no mundo. Algo além daquilo que você estava acostumado a ver. E você, vendo que é preciso mudar, é preciso de mudanças, você está mudando, mas você descobre uma coisa nova, talvez uma verdade que você nunca tinha visto. Você quer passar aquela verdade para outra pessoa porque você acordou mais cedo que ela. Você quer ensinar ela, mas quando você vai ensinar ela essa verdade, ela não está preparada para receber essa verdade. E assim, ela estressa e talvez você até atrapalhe o processo natural dela se descobrir. Porque ela pensa, é se for para eu acordar, descobrir essas coisas, ficar chato igual essa pessoa, é logo eu não descobrir. Então você atrapalha mais o processo dela. Então, você que acordou mais cedo, o que fica para você? Você começar a preparar o caminho para aqueles que podem acordar. Algumas pessoas vão demorar a acordar, outras pessoas talvez nem acordem, vai morrer sem acordar, sem despertar, sem ressuscitar essa vida que ele vive. Então, é o processo de crescimento, o processo de autoconhecimento que cada um passa, que cada um deve passar, que cada um tem que passar. E espiritualidade está para todos, espiritualidade paira aí. A gente vê o que mestres de muitas religiões fizeram para desenvolver espiritualidade, meditavam. Aquelas pessoas que seguiam esse mestre, o que eles fizeram para desenvolver o autoconhecimento, o autoexame da vida, através da oração, através de meditação, através de yoga. Algumas pessoas fazem yoga, outras pessoas fazem essa meditação. É o processo de autoconhecimento, conheça-te mesmo, de examinar a vida. E é uma coisa antiga. Sócrates, Sócrates é um cara que mais de 300, 400 anos antes de Jesus Cristo, Sócrates já pronunciava essas coisas, conheça-te mesmo, avalia a vida, vê o que é ético, vê o que é bom, o que é belo, o que é útil para o mundo. E ofereça algo de útil para o mundo. É isso aí, tchau, com Deus e busque uma espiritualidade. Busque um Deus além do material, busque um Deus mais espiritual, mais espírito. Tchau.